Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com um paciente que já teve aqui. Já tem um vídeo no canal dele, do pé direito. O nome do vídeo é... Unha desproporcional ao dedo, muita dor. Não é esse dedo aqui, é o outro. Esse aqui eu acho que a gente fez, mas há muito tempo atrás, nem fizemos filmagem, acho que nem precisava, né? Nunca ficou tão ruim assim, eu acho esse aqui, né? Teve férias, a gente se desencontrou, deu problemas de horários, assim, a gente acabou não conseguindo se encontrar no final do ano. E aí, ele apareceu esse ano, então, com o dedo nesse estágio aqui, praticamente grau 3. Granuloma subungual, aqui dá pra ver. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Bem abaixo aqui da unha dele tem um granuloma, ó. Não sei se vocês percebem aqui, uma manchinha meio arrosada. Então, vamos ter que diminuir um pouco mais aqui essa unha que tá descolada. Só não vou poder cortar tão curta a tua unha, porque a tua unha não pode ficar muito curta, senão o dedo, ele vai por cima, né? Então, vamos cortar no máximo, assim, esse comprimento aqui do outro dedo. E vamos ter que afastar a unha da pele, né? E essa unha aqui, ela não é tão desproporcional quanto aquela ali, é porque essa daqui sempre foi a pior, né? Parece que tá mais firme aquela pele, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou cortar ali, vamos falando, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Olha lá embaixo o granuloma. Por isso que não tava cicatrizando. Quase três meses o coelho aberto. Quase três meses. Tinha umas salienciazinhas assim, tipo uma faquinha. Daí a tua pele não aguenta. A tua pele é muito sensível. Vamos lá. A tua pele é muito sensível. 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 Não doeu? Não. Que maravilha. Eu não encostei no granuloma e não sangra. E ele que é muito sensível. Agora vamos cauterizando. Tá ardendo mais? Por quê? Por quê? Tchau. 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 provedivo. Tchau. Tchau tenham baciaira. Tchau. 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 Oláita. Oi filho páscois. Oi. Cinquenta por cento. Setenta e cinco por cento. Aplicação completa. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Aplicação completa. Aplicação completa. Está pressionando demais? Não. Será que tu vai conseguir vir na outra semana? A gente vai fazer uma revisão? Consigo. Depois das quatro e meia eu consigo. Eu paro quatro e meia dele. Tá. Eu moro vinte e meia. Tu consegue estar aqui quatro e meia? Ou tu sai de lá quatro e meia? Eu saio de lá quatro e meia. Mas a gente vai conseguir sim. Porque eu estou fazendo estágio ainda, né? Deve sair uma hora mais cedo aqui também. Sim. Pessoal, uma semana depois então, estamos aí com esse dedinho já. para o paciente não sentir dor. Esse escuro é do medicamento que ele estava usando. Que por sinal fez muito bem para tua pele, né? Sim. Porque a tua pele é super sensível, né? E demora a cicatrização da tua pele, né? Ele tem só um machucolinho que não dá na pastinha. Uhum. Fez muito bem para tua pele. Só que a unha baixou, né? Uhum. Então, aqui nesse caso a gente vai ter que colocar uma fibra na unha dele. Para erguer um pouco. Só de um par aqui. Um pouquinho, né? Um pouquinho mais tempero. Estimundo tenha teste bastante ricoáveis ou sem tij sets. 에�97. Um pouquinho mais agora é umaggio antakirado rápido. Um pouquinho mais eficaz tá mano agora com essa cobertura. Gente, pra vocês verem o grau de sensibilidade dele, ó, aqui a unha dele irritou só pelo fato da gente cortar a unha dele aqui, semana passada, sendo que nem foi curta, ó. Só de mexer na hora de cortar, balançar a unha, já irrita a pele dele, ó, isso é muito comum em pessoas com pele muito clara, então a gente nunca pode manter a unha dele muito curta, né. E mesmo assim ela... Mas agora tá te doendo alguma coisa? Só como mexe na pontinha, não é assim, não. Tá, nem vou mexer, tá? Pra gente não ficar fuçando demais aqui. Vamos deixar ela calma. Grau de sensibilidade é miúna. Então, aqui eu também não vou ir muito a fundo, porque tá bem cicatrizadinho, eu vou manter essa pedrezinha mais durinha aqui. Já, justamente, pra ficar protegendo aqui. Nossa, muito bem cicatrizada. Bem tranquilo, né? Tá. Vou organizar aqui pra colocar a fibra. Já volto aí. Então, gente, ó, fibra 022 recolocada, não, colocada, porque a gente nunca usou nessa unha nenhuma fibra, nada, né. Então, a unha tá bem afastada da pele. Esse escurinho aqui ainda é a parte de baixo do granuloma que tinha, né, na verdade, um machucado que tinha ali. Então, a gente não mantém a unha dele muito curta, né, que ele tem um problema de se manter a unha muito curta e inflama. Então, tá bem afastado aqui. A gente colocou a fibra pra erguer um pouco mais essa lateral. Então, automaticamente, a unha dele vai crescer já mais tranquila, que não vai crescer fincando nessa pele onde tava muito tempo machucado. Tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, comentem aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber todas as notificações. E, claro, deixa o like no vídeo se tu gostou desse resultado. Certo, pessoal? Pessoal, podem deixar alguma sugestão também. Tô gostando de sugestões aí, que aí eu sigo o que vocês querem aqui no canal. Certo? Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.